Esta é mais uma palestra da Rede Amparo para você que deseja conhecer mais sobre a doença de Parkinson. Eu sou Maria Elisa Piemonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina da USP e estou aqui para falar com você sobre tratamento medicamentoso para a doença de Parkinson, o tema escolhido na nossa campanha Pessoa com Parkinson que escolhe e aqui na parte 2. Se você ainda não viu a parte 1 que fala sobre os medicamentos para as alterações motoras da doença de Parkinson, procure para que você consiga ver o conteúdo completo sobre este assunto. Agora nós vamos falar sobre as medicações que tem como objetivo controlar ou minimizar as alterações não motoras da doença de Parkinson. E vamos começar falando então das medicações para controlar ou para minimizar a depressão. Primeiro, a importância do controle da depressão em pessoas com Parkinson. Mais de 70% das pessoas com Parkinson exibem, vão experimentar quadros depressivos, sendo que uma pequena parte delas vai ter quadros graves de depressão. A depressão, ela interfere em todo o enfrentamento, em toda forma com que você enfrenta, com que você lida com a doença de Parkinson. Então, ela vai ter consequências em todos os aspectos da doença. Então, por isso que é tão importante, primeiro, ficar atento para identificar os sinais da depressão e depois procurar tratamento, que pode não ser apenas medicamentoso. Você pode procurar tratamentos não medicamentosos, como a psicoterapia, mas, eventualmente, você vai precisar, além de tratamentos não medicamentosos, vai precisar de medicamentos também para controlar essa depressão. Bom, não há medicamentos desenvolvidos especialmente para pessoas com Parkinson com depressão. As medicações usadas para depressão em pessoas com Parkinson são as mesmas utilizadas pela população em geral, certo? Bom, essas drogas a gente vai dividir basicamente em dois inibidores de recaptação, tacerotonina ou tacerotonina e norepinefrina, que são o quê? A qual nós estamos falando de uma outra classe. Então, além da topamina, que é o neurotransmissor que está sendo produzido numa quantidade insuficiente pelo sistema nervoso devido à morte lá dos neurônios da substância negra, a gente vai tentar melhorar a absorção desse outro neurotransmissor, que é a serotonina, que é um neurotransmissor importante para a sensação de bem-estar. Então, agora eu vou tentar melhorar o aproveitamento desse neurotransmissor dentro do sistema nervoso, paralelamente, então, às outras medicações que vão agir para melhor a absorção ou para repor a topamina. Bom, os principais efeitos colaterais desses inibidores da recaptação, então, aqui está a serotonina, que tem, então, como propósito melhorar o aproveitamento da serotonina dentro do sistema nervoso, são as alterações castrointestinais, agitação, insônia, ansiedade, essa ciclagem entre momentos que a pessoa está depressiva, está eufórica, está em mania, cefaleia, as alterações de peso e as alterações sexuais, particularmente, então, a perda da libido. Então, tem que sempre se fazer uma análise cuidadosa sobre os efeitos positivos desse tipo de medicação e os efeitos negativos dentro do quadro geral das alterações da doença de Parkinson. A gente ainda tem uma classe de antidepressivos, aqueles mais antigos, que a gente chama, então, de tricíclicos, que são, podem ser utilizados principalmente em pessoas com Parkinson mais jovens, eles não são indicados para as pessoas com idade mais avançadas com Parkinson. e principalmente para aquelas que, além da depressão, também tem insônia, também tem dificuldades com o sono. Por quê? Porque essas drogas, elas têm benefícios, mas elas também têm efeitos colaterais mais frequentes e mais graves. Tem entre eles a confusão e a alucinação, além da depressão em passada. Bom, por que, então, ele não é utilizado em pessoas em idade mais avançada com doença de Parkinson? Por quê? A gente já comentou na primeira parte dessa aula que, conforme a evolução da doença e o avançar da idade, há um maior risco de se desenvolver psicoses ou alucinações. Então, qualquer medicação que tenha como efeito colateral alucinações, psicoses, sintomas mentais, deve ser avaliada com cuidado para pessoas mais idosas em estágios mais avançados da doença. Além disso, nós temos tontura, boca seca e retenção urinária. Atenção, novamente, porque as alterações urinárias podem fazer parte das alterações não motoras da doença de Parkinson. Então, medicamentos que interfiram nesse funcionamento da pexiga podem agravar ainda mais esse sintoma quanto a pessoa já o tem. Bom, além da depressão, a pessoa com Parkinson pode experimentar quadros de ansiedade, às vezes chegando até o pânico. Então, esses sinais de ansiedade, eles podem ser apenas mentais, então apenas uma agitação, uma inquietude mental, mas ela pode também envolver alterações físicas, então suturece, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória. Bom, essas crises de ansiedade, elas podem estar ligadas exatamente a essas oscilações no aproveitamento da levotopa, que a gente chama de períodos on-off. Então, a gente sabe que com o uso contínuo da prolopa, se estima de 3 a 5 anos de uso contínuo, essa medicação vai começar a ter o seu efeito reduzido, provocando, então, o que a gente chama de flutuações motoras. Períodos em que você tem um aproveitamento máximo dessa medicação, então você vai ter um benefício muito intenso, e períodos onde o efeito é mínimo, ou seja, a pessoa não tem benefícios com essa medicação, e a gente chama o período de melhor aproveitamento on-off e pior aproveitamento off. Então, obviamente, se eu já sei que depois de um período que eu estou bem, virar um período que eu não me sentirei bem, que eu não me sentirei tão bem, isso já vai imitando uma ansiedade, quando eu percebo que eu estou entrando nesse período off. Além disso, surgem as ticinesias, que são, que é a movimentação involuntária de diferentes partes do corpo. Isso também pode ser muito angustiante e também pode desencadear quadros de ansiedade. Outras alterações motoras, como, por exemplo, o congelamento dos passos, ou o congelamento de qualquer outro movimento em outra parte do corpo, ou seja, essa incapacidade súbita de continuar o meu movimento, esse congelamento do meu movimento, também pode me trazer ansiedade. Então, a primeira medida para o controle da ansiedade é a gente rever toda a medicação antiparksoniana, toda a medicação associada ao aproveitamento ou aumento da concentração de dopamina, antes de tratar especificamente a ansiedade, tentando melhorar essas alterações e ver se esses quadros de ansiedade também melhoram. Se essa ansiedade for independente, então, desses quadros motores, aí sim ela pode ser tratada e ela vai ser tratada com antidepressivos que têm um potencial anti-ansiolítico, certo? Essas medicações envolvem tanto inibitores seletivos, de novo, da recaptação de serotonina, como a gente já falou, que também tem um efeito para a ansiedade, como também os pensos diacepínicos, que também têm um potencial anti-ansiolítico bom, principalmente em cima desses sintomas de inquietude, de pânico, de preocupação, e ela tem os efeitos colaterais, são confusão, letargia, confusão, sonolência, letargia, confusão e aqui uma atenção especial para as alterações de equilíbrio. A gente já comentou na primeira parte dessa aula que as alterações de equilíbrio, elas acabam se somando aos demais sintomas motores da doença de Parkinson, nos estágios intermediários aos mais avançados da doença, elas trazem muita preocupação porque aumenta o risco de queda e uma queda pode mudar completamente a vida de uma pessoa, por exemplo, uma fratura de passia, uma fratura de quadril, então é muito importante ficar atento para as pessoas que já têm alteração de equilíbrio, usar os pensos diacepínicos, podem aumentar, podem acentuar esse problema, então tem que ser gerenciado com cuidado essa medicação em pessoas em estágios mais avançados da doença. Aqui agora temência, uma outra alteração também presente em uma grande parte dos pacientes com Parkinson, não como temência, mas como um declínio cognitivo leve, que apenas um pequeno percentual de pessoas vai culminar, vai evoluir para uma demência. De novo, nós não temos medicamentos específicos para tratar a demência, para tratar as alterações cognitivas em pessoas com Parkinson. Na verdade, as medicações são as mesmas usadas em outras doenças que também estão associadas, que também causam temência na população em geral. E aqui, a gente, você que já assistiu a primeira parte dessa nossa conversa, já viu que a acetilcolina, ela vive num equilíbrio com a topamina, então a alteração nesse equilíbrio acaba acravando o funcionamento, acravando as alterações no funcionamento do sistema nervoso. E do ponto de vista dos sintomas motores, se busca se restabelecer esse equilíbrio, inibindo os receptores que a acetilcolina, ou seja, você tenta reduzir a absorção da acetilcolina. Qual é o problema? O problema é que os baixos níveis de acetilcolina estão associadas a alterações cognitivas na população em geral e nas outras doenças que estão associadas à temência. Então, a primeira medida no declínio cognitivo é não usar essas drogas que a gente vai chamar de anticolinérgicas, porque elas podem agravar as alterações do declínio cognitivo. Além disso, eu posso usar outras drogas que vão ser inibidoras de uma enzima que degrada a acetilcolina, que é a colinisterase. Então, se eu inibo essa enzima que vai degradar a acetilcolina, ela vai ficar mais disponível para o sistema nervoso. Ela vai ser melhor aproveitada para o sistema nervoso, melhorando assim, então, as alterações cognitivas gerais, os distúrbios de comportamento e as atividades de vida diária. Um estudo recente, uma meta-análise que fez a revisão de vários estudos investigando os efeitos desse tipo de medicação em pessoas com Parkinson, mostrou que elas são eficientes para pessoas que já têm uma alteração cognitiva grave, como na temência, mas que elas têm pouco efeito para os quadros leves, para as alterações cognitivas leves. Certo? Então, os efeitos são melhores nos quadros mais graves. Esses inibidores da acetilcolinisterase são o tonepezil, a calantamina e a rivastigmina. Bom, os efeitos colaterais, então, de novo, nós estamos naquele mesmo dilema, né? Elas vão melhorar a alteração cognitiva, mas elas podem piorar alguns outros sintomas da doença de Parkinson, particularmente o tremor, elas podem acentuar a produção excessiva de saliva, aumentando o risco da perda involuntária da saliva e, de novo, atenção aqui para as alterações urinárias, especialmente aqui no controle do esvaziamento da bexiga. Bom, agora, uma outra alteração motora muito desconfortável, que causa um grande prejuízo na qualidade de vida, não só para a pessoa com Parkinson, como para os seus familiares, que são as psicoses. Na doença de Parkinson, as psicoses são marcadas pelas alucinações, que é quanto a pessoa vê, cheira, ouve coisas que não existem. Não tem nada ali e ela está enxergando, ela está ouvindo, ela está cheirando, sentindo algum odor. E ilusões. Ilusões, elas são diferentes de alucinações porque tem alguma coisa. Então, tem uma mancha na parede que a pessoa identifica como uma barata, tem um cinto no chão que a pessoa identifica como uma cobra. Ou seja, há alguma coisa, mas a percepção daquele objeto é distorcida, isso é uma ilusão, certo? E ainda, pensamentos distorcidos, como, por exemplo, sentir a presença de pessoas que não estão ali, ideias de que está sendo roubada por familiares, esse tipo de distorção também podem ser consideradas ilusões, também estão dentro das psicoses. Bom, novamente, a gente não tem medicamentos específicos para tratar as psicoses em pessoas com Parkinson. As medicações são as mesmas utilizadas nos quadros de psicose na população em geral. Bom, a gente já falou, se você ainda não assistiu, reveja lá na nossa parte 1 desse nosso assunto, que várias medicações para melhora das alterações motoras, tem como efeito colateral as alucinações. Portanto, o primeiro passo para se tratar a alucinação é rever toda a medicação que essa pessoa já usa para identificar se a alucinação pode ser efeito colateral de uma dessas medicações e está aí fazer um ajuste nessa medicação para ver se há uma melhora dessas alucinações. Se mesmo fazendo esse ajuste, essas alucinações persistirem, ou seja, se ela realmente for uma alteração primária da doença de partes, então elas podem ser tratadas basicamente com três tipos de medicação. São poucas as trocas que podem ser usadas em combinação com as medicações antiparksonianas, que é a ketiapina, a clossapina e a primafanserina. Aqui eu só queria destacar duas medicações usadas para melhora dos sintomas motores, que são especialmente contraindicadas nos quadros de psicose, que é a amontadina e os anticolinérgicos. Bom, a primafanserina é a única droga contra a psicose, para o controle da psicose, que não tem interação com a topamina. Então, teoricamente, ela não tem o potencial de trazer uma piora nas alterações motoras da doença de partes. Ela tem como efeito colateral, confusão mental, o etema nas pernas e de uma forma paratoxal, em alguns casos, ao invés de melhorar a alucinação, ela pode piorar esse quadro. Já a clossapina, ela pode ser usada de uma forma eficaz, né, para pessoas com doença de Parkinson. Em doses baixas, ela não tem um efeito importante sobre os sintomas motores, então ela não vai trazer uma piora importante das alterações motores, mas dentre os efeitos colaterais dela, ela causa a redução no número de células brancas do sangue. E isso merece muita atenção. Por quê? Porque as células brancas são as responsáveis por combater as infecções no nosso organismo. E pessoas com Parkinson, principalmente mulheres, são mais suscetíveis a terem infecções urinárias, as cistites, que podem se complicar. Então, se eu estou tomando uma medicação que reduz a minha eficiência para combater a infecção, eu tenho que ficar muito atenta. Por isso que quem toma essa medicação tem que fazer exames de sangue regulares para manter uma contagem dessas células brancas, para ver o impacto que essa medicação está tendo sobre elas. Além disso, ela pode trazer compulsões, inflamação cardíaca e, de novo, a hipotensão postural. Na primeira parte dessa aula, a gente já falou que a hipotensão pode levar a quedas, então tem que se ficar atento, desmaios também, em quem já sofre com esse problema e inicia o tratamento com essa medicação. A ketiapina, ela tem como vantagem, em relação à clozapina, que ela não interfere nas células brancas, então ela não precisa dos exames de sangue regulares e ela tem como efeito colateral a tontura, a boca seca ou canho de peso. Ela pode ser uma opção, embora ela tenha como vantagem não interferir nas células brancas, ela pode ter uma interação mais severa, mais grave com as medicações que controle as alterações motoras, trazendo algum impacto sobre os sintomas motores. Bom, para finalizar, a gente ainda tem os distúrbios do sono, então as pessoas com Parkinson frequentemente têm alterações do sono, que podem vir, desde a insônia, que é a dificuldade para iniciar o sono, a diminuição do período de sono, a dificuldade para manter o sono, então aquela pessoa que acorda muitas vezes durante a noite ou aquela pessoa que acorda 3, 4 horas da manhã e não consegue mais dormir. Tem uma outra alteração importante, são as agitações, particularmente uma sensação de inquietude, de desconforto nas pernas antes de dormir, a gente chama de pernas inquietas, a pessoa não consegue ficar com as pernas paradas, tem uma inquietude, mas também as agitações durante o sono, então aquela pessoa que está sonhando com alguma coisa e está agindo como se aquilo estivesse de fato acontecendo, então ela sonha que está correndo e começa a agitar as pernas, ela sonha que está brigando com alguém e começa a estar socos. E também os quadros contrários, que são os quadros de hipersonolência diurna, associados ou não à insônia, então é aquela pessoa que está conversando e lentamente cai no sono, ela não consegue se manter acordado, ou aquelas pessoas que têm 4 súbitos, ela desliga, ela apaca, que são os quadros de narcoepsia, que são o apacamento repentino, tá certo? Então, as medicações aqui, para a insônia nós temos algumas medicações que podem ser usadas, para prolongar o sono a gente tem algumas outras medicações, lembrando que não são medicações específicas para pessoas com Parkinson, mas são medicações utilizadas na população em geral, todas elas têm efeitos colaterais e todas elas precisam, os custos e benefícios precisam ser discutidos com o neurologista, com o médico, para saber até que ponto o benefício vai valer a pena frente a possíveis efeitos colaterais, tanto para alterações da doença de Parkinson, como para outras alterações. Aqui, então, para a agitação e esse desconforto nas pernas, nós temos algumas outras classes de medicações, e para essa hipersonolência, ou para essa narcolexia, esse apacamento súbito, a gente tem um outro conjunto de drogas, que aqui, ao invés de induzirem ao sono, de terem um efeito cetativo, eles têm um efeito estimulante do sistema nervoso. Então, repito, todas elas têm efeitos colaterais e que precisam, então, ser contrapalanceados com os seus benefícios. Além disso, a gente tem medicações que podem ser usadas por pessoas com Parkinson para tratar uma série de outras alterações não motoras associadas à doença de Parkinson, como dor, hipotensão ortostática, sintomas castrointestinais, essa sialorreia, que é esse aumento de saliva, essas alterações urinárias, a disfunção sexual, a termatite seporreica, que é esse aumento de oleocidade na pele. Nenhuma dessas alterações tem tratamento específico para a doença de Parkinson. São todas medicações de uso geral, de uso na população em geral. E como a pessoa com Parkinson já usa um conjunto grande, um arsenal grande de medicações para controlar as alterações motoras da doença e, às vezes, não motoras, como a gente já comentou, o ideal é que se tente primeiro estratégias não medicamentosas antes de você começar a tomar mais uma medicação. Então, por exemplo, nos casos de dor, se tentar algum outro tipo de tratamento que não envolva medicação. Então, por exemplo, exercícios, relaxamento, alongamento, algum outro tipo de intervenção que não dependa de medicamentos. No caso, por exemplo, aqui de sintomas castrointestinais, se tentar mudanças na dieta, mudanças nas rotinas intestinais, antes de optar pelo tratamento medicamentoso. Então, sempre que for possível, experimentar primeiro as mudanças de hábito, as mudanças de comportamento, as intervenções não medicamentosas, antes de agregar mais uma medicação, porque todas essas medicações têm efeitos positivos e efeitos negativos. Então, é importante você balancear isso junto com o ser neurologista. Então, a mensagem final aqui é que todo esse arsenal de medicação, os discutidos na primeira parte desse tema e agora na segunda parte desse tema, eles não vão ter o efeito ideal se eles não forem usados adequadamente. Então, você pode ter o melhor neurologista, o mais atualizado, o mais competente, o mais comprometido, tentando estar o melhor dele para encontrar a combinação ideal de medicações para o seu caso. Se você não tomar a medicação na forma correta, no horário correto, fizer modificações por sua conta, isso não vai ter um efeito máximo. Então, é muito importante que você use a medicação conforme o prescrito, que siga essa prescrição rigorosamente. Não fazer mudanças por conta própria. Você tem que ser um parceiro do seu médico, do seu neurologista, na busca por essa combinação ideal de medicações. Vocês viram que isso é muito complexo e vocês têm que ser parceiros do neurologista, do médico nisso. Como? Vocês têm que anotar as alterações que mais o incomodam, se elas aparecem especificamente em um horário do dia, se elas são piores no horário do dia, se elas são melhores no horário do dia, qual a relação delas com o horário da medicação, se é que há uma relação entre elas, para que você possa levar essas informações para o médico, para ajudá-lo a encontrar essa combinação ideal, certo? É importante também que você preste muita atenção em cada mudança de medicação, o que aconteceu, o que mudou por você, o que melhorou, o que piorou. Então, isso também é uma informação importante para você levar para o seu médico. E, finalmente, você também tem que ficar atento para coisas novas que estão aparecendo com a evolução, com a progressão da doença, para também levar para o seu neurologista, para poder fazer esses ajustes na medicação. Então, seja um parceiro do seu neurologista, oferecendo para ele informações precisas, informações detalhadas, que o ajude a encontrar esse melhor equilíbrio da medicação. E, depois que ele fizer a prescrição, siga essa prescrição rigorosamente. E, qualquer alteração que você precise fazer nessa medicação, por exemplo, a primeira tosse da medicação está para 6 horas da manhã, mas você não consegue acordar nesse horário, porque você toma um remédio para turbir, e, nesse horário, você está muito somo lento ainda. Então, não faça modificações por conta própria. Discuta isso com ele para você se encontrar, então, qual é o melhor equilíbrio, qual é o melhor esquema de medicações para você. Todas essas informações que eu comentei aqui podem ser encontradas nas nossas redes sociais em mais detalhes, em pequenos posts que nós fizemos nas últimas semanas, com a hashtag assunto do mês, assunto underline do underline mês. Se você quiser rever ou se você quiser ver com mais detalhes, é só usar essa hashtag que você vai encontrar, então, todos esses posts. Então, muito obrigada. Até a próxima.